Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu trago para vocês uma super dica sensacional que é para lavar a panela, tirar o grudado da panela, serve também para tirar aquela gordura e aquelas manchas que ficam no fundo da panela e também dentro da panela, não fica aquele grudado quando a gente faz fritura, então serve para tudo isso. E o que a gente vai precisar? De três ingredientes somente, que é o detergente, o limão e também sal, tá? Nós vamos usar esses três ingredientes e uma esponjazinha que é para lavar também, tá? Vamos aí mostrar para vocês como que faz. Essa aqui não tá tão suja, na verdade, né? Nem tá... Eu usei ela, mas nem ficou nem manchada, nem nada, mas vamos com ela mesmo, que é ela que nós temos hoje para fazer a demonstração, né? Antes que muita gente chegue e fale, ah, mas essa panela não tá suja como deveria, tal. Gente, faz na casa de vocês que eu garanto que funciona. Depois você volta aqui e me conta como que vai funcionar. Vê como que é simples, ó. Você vai pegar um pouquinho de detergente e aí você vai espalhar esse detergente por toda a área que você deseja limpar. Tá vendo, ó? Espalhou o detergente, aí a gente vem com sal. ó, vai jogando sal. Esse aqui é rosinha porque é aquele sal do Himalaia. Geralmente para a limpeza da casa, para essas coisas, eu utilizo o branco. Só que o meu branco acabou, gente. Então, vai esse aqui mesmo que funciona também, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui, levantar aqui a câmera para mostrar como que tá ficando. Tem que ficar exatamente assim. E aí você vai deixar um pouquinho, tá? Deixa um pouquinho aí, mais ou menos uns 5 minutinhos. Vai olhando, você vai olhando, vai olhando, vai passando o dedinho que você vai ver como vai saindo. E aí, por último, a gente vem com o limão. Nem precisa um limão todo. Basta um. Gente, esse aqui é tão bom que você não precisa nem usar a esponja de aço, nem a esponjinha, sabe? Porque ele já vai saindo com o limão mesmo. Aí você vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Olha só. Que aí já vai limpando. Nem precisa pôr tanta força, não, né? Na verdade, nem precisa pôr força. Se você gosta desse tipo de vídeo, gente, deixa um like pra gente, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal, tá? E ativa as notificações e comenta aí embaixo se você gosta mais de vídeo, assim, de culinário ou de dicas, gosta dos dois, que tipo de conteúdo que você quer ver aqui, tá? Que aí a gente vai trazer pra vocês. E é isso, gente. Ó como é que fica aqui, ó. E é isso que você vai fazer. E aí depois é só lavar a sua panela. Como de costume, você lava. E olha só, gente, como vocês viram, deixa eu focar um pouquinho, focou. A panela até ganhou um brilhozinho, né? Vocês estão vendo o fundo da panela? Que foi onde eu passei o detergente, o sal e o limão. Nem precisei usar bom brilho, como vocês mesmo viram. Não usei esponja de aço. Não usei nem aquela esponjazinha, ó. Foi só o limão mesmo, o detergente e o sal. Já fizeram isso. Pode passar do lado de dentro. Como eu falei, é ótimo também pra tirar aquele grudado da panela, aquele queimado da panela. É ótimo. Quando tiver grudado, queimado, vocês deixam um pouquinho de tempo. Deixam uns 10 minutos, tá bom? E fica maravilhoso. É uma dica super prática. E bem fácil. E agiliza muito a vida da gente, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!